Sextou, sextou, piseiro liberado, hoje eu tô que tô Sextou, vou cair no piseiro, farria, fazer doeira, gastar todo meu dinheiro Eita nóis, évando os sons, é endereço do forró, na onda do piseiro Sextou Fim de semana, só curtição, saí pra dar um rolê, ligar meu paredão Os carros tão ligados na porta da boate, tá cheio de novinho pra curtir a noite Fim de semana, só curtição, saí pra dar um rolê, ligar meu paredão Os carros tão ligados na porta da boate, tá cheio de novinho pra curtir a noite Passou da meia-noite, é só pipou, galera da moagem, todo mundo louco Passou da meia-noite, é só pipou, galera da moagem, todo mundo louco Sextou, sextou, piseiro liberado, hoje eu tô que tô Sextou, vou cair no piseiro, farria, fazer doeira, gastar todo meu dinheiro Sextou, sextou, piseiro liberado, hoje eu tô que tô Sextou, vou cair no piseiro, farria, fazer doeira, gastar todo meu dinheiro Fim de semana, só curtição, saí pra dar um rolê, ligar meu paredão Os carros tão ligados na porta da boate, tá cheio de novinho pra curtir a noite Fim de semana, só curtição, saí pra dar um rolê, ligar meu paredão Os carros tão ligados na porta da boate, tá cheio de novinho pra curtir a noite Passou da meia-noite, é só pipou, galera da moagem, todo mundo louco Passou da meia-noite, é só pipou, galera da moagem, todo mundo louco Sextou, sextou, piseiro liberado, hoje eu tô que tô Sextou, vou cair no piseiro, farria, fazer doeira, gastar todo meu dinheiro Sextou, sextou, piseiro liberado, hoje eu tô que tô Sextou, vou cair no piseiro, farria, fazer doeira, gastar todo meu dinheiro Eita nóis, é quando o Sousa falando de amor, é pra você, morena Alguém atende o portão aí Sou eu, amor, que estou chegando Alguém atende o portão aí Sou eu, amor, que estou voltando A distância era longa, a saudade é demais Não consigo viver Quando eu penso em você A tristeza me atende o portão aí Não consigo viver Quando eu penso que tô indo Meu amor Estou voltando Eu estou voltando Pra ficar contigo Eu estou voltando Pra morar contigo Pra morar contigo Eu estou voltando Pra ficar contigo Eu estou voltando 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 Pra morar contigo Eu estou voltando Eu estou voltando Pra morar contigo Eu estou voltando 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 Ando falando que meu teclado é velho, além de tudo ele tá fora de linha Eu faço a festa, forró e piseiro e a galera na zoeira dançando a pisadinha Ando falando que meu teclado é velho, além de tudo ele tá fora de linha Eu faço a festa, forró e piseiro e a galera na zoeira dançando a pisadinha Vem, 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 chega pra cá e vem dançar a pisadinha Vem, 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 meu piseiro tá animando, tá cheio de gatinha Vem, 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 chega pra cá e vem dançar a pisadinha Vem, 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 meu piseiro tá animando, tá cheio de gatinha Ando falando que meu teclado é velho, eu não importo o que eles vão falar Aonde eu chego a galera animada tem forró de vaquejado e a galera quer dançar Ando falando que meu teclado é velho, eu não importo o que eles vão falar Aonde eu chego a galera animada tem forró de vaquejado e a galera quer dançar Vem, 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 chega pra cá e vem dançar a pesadinha Vem, 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 meu piseiro tá limando, tá cheio de gatinha Vem, 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 chega pra cá e vem dançar o pacadão Vem, 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 bando surdo no forrão agitando a multidão Vem, 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 chega pra cá e vem curtir o pacadão Vem, 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 bando surdo no forrão agitando a multidão Eita nóis, é bando surdo no forrão na onda do WhatsApp Na internet eu vi seu WhatsApp, então gravei no meu celular Eu não sabia do grande problema que eu acabava de encontrar Só te liguei para confirmar se aquele número era mesmo seu Aí então tudo complicou porque você gravou também o meu Não tenho paz, não tenho mais sossego porque você não para de ligar A minha esposa já está falando que não veio a hora de te pegar O WhatsApp é bom demais, mas tem momento que causa briga Tudo que eu quero é que me deixe em paz Não me ligue mais, não quero mais intriga O WhatsApp é bom demais, mas tem momento que causa briga Tudo que eu quero é que me deixe em paz Não me ligue mais, não quero mais intriga Na internet eu vi seu WhatsApp, então gravei no meu celular Eu não sabia do grande problema que eu acabava de encontrar Só te liguei para confirmar se aquele número era mesmo seu Aí então tudo complicou porque você gravou também o meu Não tenho paz, não tenho mais sossego porque você não para de ligar A minha esposa já está falando que não veio a hora de te pegar O WhatsApp é bom demais, mas tem momento que causa briga Tudo que eu quero é que me deixe em paz Não me ligue mais, não quero mais intriga O WhatsApp é bom demais, mas tem momento que causa briga Tudo que eu quero é que me deixe em paz Não me ligue mais, não quero mais intriga O WhatsApp é bom demais, mas tem momento que causa briga Tudo que eu quero é que me deixe em paz Não me ligue mais, não quero mais intriga Não me ligue mais, não quero mais Eita nóis, é como o Sousa e Delices do Forró Ao vivo pra vocês Simbora! O que é que tu me dá se eu para de beber? O que é que tu me dá se eu para de beber? Eu já fiz de tudo, não consigo te esquecer O que é que tu me dá se eu para de beber? Eu já fiz de tudo, não consigo te esquecer O que é que tu me dá se eu para de beber? Eu bebo porque gosto e paro quando quiser Já pensei em parar, ver se larga do meu pé Ela fala demais, não tem solução Eu paro de beber se tu me dá seu coração Eu paro de beber se tu me dá seu coração O que é que tu me dá se eu para de beber? O que é que tu me dá se eu para de beber? Eu já fiz de tudo, não consigo te esquecer O que é que tu me dá se eu para de beber? Eu já fiz de tudo, não consigo te esquecer O que é que tu me dá se eu para de beber? Meu coração não bate, ele dispara por você A noite ficou triste, se não posso mais beber Vou ter que reparar e chegar uma decisão Eu paro de beber se tu me dá seu coração O que é que tu me dá se eu para de beber? Eu já fiz de tudo, não consigo te esquecer O que é que tu me dá se eu para de beber? Eu já fiz de tudo, não consigo te esquecer O que é que tu me dá se eu para de beber? Meu coração não bate, ele dispara por você A noite ficou triste, se não posso mais beber Vou ter que reparar e chegar uma decisão Eu paro de beber se tu me dá seu coração Eu paro de beber se tu me dá seu coração O que é que tu me dá se eu para de beber? O que é que tu me dá se eu para de beber? Eu já fiz de tudo, não consigo te esquecer O que é que tu me dá se eu para de beber? O que é que tu me dá se eu para de beber? É fã do Sousa e Delicioso do Guaró Falando de amor O que os olhos não vê, o coração não sente O que eu mais temia, era você na minha frente O medo era grande, de uma recaída Mesmo sabendo que você, só ferrou com a minha vida Mas o inevitável, aconteceu Te vi, não segurei, e uma lágrima desceu Mas o inevitável, aconteceu Te vi, não segurei, e uma lágrima desceu Uh, 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 eu não queria te encontrar Uh, 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 só foi te ver pra eu chorar Eu não queria te encontrar Só foi te ver pra eu chorar Mas o inevitável, aconteceu Te vi, não segurei, e uma lágrima desceu Mas o inevitável, aconteceu Te vi, não segurei, e uma lágrima desceu Uh, 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 eu não queria te encontrar Uh, 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 só foi te ver pra eu chorar Uh, 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 eu não queria te encontrar Uh, 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 só foi te ver pra eu chorar Eu não queria te encontrar Só foi te ver pra eu chorar Eu não queria te encontrar Só foi te ver pra eu chorar Alô DJ, solta o som aí Solta o som aí, solta o som aí Que a galera que ouvia Alô DJ, solta o som aí Solta o som aí Que a galera tá doidinha Para beber e curtir Alô DJ, solta o som aí Solta o som aí Delícia de coró Eita nóis É som de paridão Coloca pra tocar Que a mulherada tá doidinha Pra dançar É som de paridão Coloca pra tocar Que a mulherada tá doidinha Pra dançar Alô DJ, solta o som aí Solta o som aí Que a galera que ouvia Alô DJ, solta o som aí Solta o som aí Que a galera tá doidinha Para beber e curtir É som de paridão Coloca pra tocar Que a mulherada tá doidinha Pra dançar É som de paridão Coloca pra tocar Que a mulherada tá doidinha Pra dançar Alô DJ, solta o som aí Vai subindo, é sério Descendo, subindo Vai descendo até o chão Mas minha realização Vai subindo, é sério Descendo, subindo Vai descendo até o chão Alô DJ, solta o som aí Solta o som aí Que a galera que ouvia Alô DJ, solta o som aí Solta o som aí Que a galera tá doidinha Alô DJ, solta o som aí Solta o som aí Que a galera que ouvia Alô DJ, solta o som aí Solta o som aí Que a galera tá doidinha Paradeiro do dia Alô, DJ, solta o som aí Solta o som aí, que a galera que ouvia no DJ Solta o som aí, solta o som aí Que a galera tá doidinha Paradeiro do dia Alô, DJ, toca quando o Sousa E aí, seu de coca, ó E aí, que é nóis É som de paredão, coloca pra tocar E a mulherada tá doidinha pra dançar É som de paredão, coloca pra tocar E a mulherada tá doidinha pra dançar Alô, DJ, solta o som aí Solta o som aí E aí, que a galera que ouvia no DJ Solta o som aí, solta o som aí Ei, você aí Sabe qual é o meu DJ? Sextou, sextou Piseiro liberado, hoje eu tô que tô Sextou, vou cair no piseiro Faria fazer doeira Gastar todo o meu dinheiro E aí, tia nóis É Rômulo Souza e delícia do forró Na onda do piseiro Sextou Fim de semana Só curtição Saí pra dar um rolê Ligar meu paredão Os carros estão ligados Na porta da boate Tá cheio de novinha Pra curtir a night Fim de semana Só curtição Saí pra dar um rolê Ligar meu paredão Os carros estão ligados Na porta da boate Tá cheio de novinha Pra curtir a night Passou da meia-noite É só pipou Galera da Moais Todo mundo louco E nasci e me criei Rondeado do céu Sou caboclo Bão do sertão De madrugada Tô piúca Portugal E logo cedinho Pegava o carro na enxada A minha infância E foi sempre o fim Fui criando lá na série O dia do dia Amor E desde o pequeno Batalhei para construir A minha vida Com carinho e amor Bora Zampone E Rio Sousa Essa é mais uma Que vai tocar nos seus paredões Alô, viu uma ferreira O moral dos picadinhos Estourou, papai Eu morava na cidade Montei lá pro interior Lá conheci uma morena Que o vaqueiro apaixonou Ela é maravilhosa Dos cabelos cacheados Gosta de vaquejada E também de corregado Usa chapéu botinho E seu estilo é diferente Gosta de dançar frisil De cafezinho quente Usa chapéu botinho E seu estilo é diferente Gosta de dançar frisil De cafezinho quente O nome dela é Rosilene Moça bonita caprichada É de família humilde Que curte uma vaquejada O nome dela é Rosilene Moça bonita caprichada É de família humilde